O Mestre e Margarida, do diretor russo Aleksandar Petrovic. Esse longa é uma das várias adaptações do livro O Mestre e Margarida, de Mikhail Bugakov, considerado um dos grandes romances do século XX e uma obra-prima russa. Além do cinema, já inspirou peças de teatro, animações, ópera, dança e até música. Por exemplo, o Mick Jagger disse que a música Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones, foi inspirada no livro que, curiosamente, ele ganhou de Mariane Faithful. Bom, voltando para o filme, a adaptação que você vai ver é de 1972, onde o Mestre é interpretado por Hugo Tonhazi e a Margarida por Mincy Farmer. O filme se passa na União Soviética, no regime de Joseph Stalin, e você vai acompanhar um escritor que está trabalhando em uma peça de teatro sobre a passagem bíblica de Pôncio Pilatos, aquele que condenou Jesus. Enquanto isso, o diabo, chamado de Voland, começa a tormentar e assediar de diversas maneiras o Mestre e a Margarida. Prepare-se para cenas com elementos fantasiosos e bizarros. A trilha sonora é do grandioso Ennio Morricone. Aperte o play e bom filme! E aí